Quando o desespero bate a porta, meu Deus do céu, a gente não tem nada, a gente tá com um tanque da Landa que a gente não consegue nem entregar, a gente tá lascado, um rombo financeiro, vai terminar agora o ano fiscal do Japão, a gente não consegue bater as metas, tudo. As Landa, sem a gente conseguir fazer o recall, a gente não conseguiu fazer nem o facelift. E agora, graça de frango, ele vai lançar agora a nova Sara. Aí vem um cara lá, um outro infeliz lá, isso é o povo do marketing. Já sei, vamos falar que o presidente, ele vai, sei lá, jogar o pó de pili-pili-pili nas baralhas, e tudo vai, os escapamentos que deu tudo certo lá, das emissões de ruído, e que a gente vai conseguir produzir a T7. Será que dá certo? Será que dá certo? Será que dá certo? Fala qualquer coisa, fala qualquer bosta. Liberou pra imprensa. Mítia especializada. Presidente italiano da Yamaha afirma que a T7 será produzida no Brasil. Aí depois, acaba, acabou o hype, ninguém liga, quem sabe que isso é conversa fiada. Passa-se um tempo, a Honda tá lá, tchau. Aí vem a Dafa, que também é a Isoça, mas tá lá também, lançou a Porsche, a RTR, que é boa, querendo trazer NH300. Isais, vem agora a Zuntz. Pá, o baralho, moto chinesa, tá, linda, né, as cópias da Ducati descarada, mas tudo boa. Aí, os caras, meu Deus do céu, tudo errado. O que a gente faz? Vamos pensar alguma coisa, pensa sua desgraça. Já sei, vamos falar que a gente vai injetar 520 milhões, milhões, tudo isso, a gente não tem esse dinheiro. Não importa, a gente vai lançar aqui os 20 milhões injetados no mercado brasileiro, em lançamentos que a gente não sabe quais serão. É isso. Entendeu? A Yamaha, ela tá fazendo isso.